Moça pessoal, ó, vou gravar uma americana, uma quimura, chama o que você quiser na guarda fechada, tá? Tô lá na guarda fechada, eu e o movecobber, você que é o movecobber Eu vou dar um galeio, ó, trazer ele, bum, ele vai colocar a mão no chão Eu vou pegar no pulso dele, subir por cima do ombro e levar a mão em direção da minha mão Pegar o meu pulso e, ó, trazer Moça pessoal, raspagem de Della Riva, básica, fácil Tô na posição de Della Riva, pegando nas duas mangas aqui, ó Uma perna no empurro, a outra tá lá atrás, ó Troca pegada, entrego aqui pra minha mão Entreguei, vou lá na lapela dele, ó Seguindo ele na lapela, os quatro dedos pra dentro, o dedão pra fora, bati Ele caiu, cheguei na posição de 100 quilos Abraço, moça Tchau, 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 tchau E aí